E a ação que apura se houve fraude na licitação para a construção do estaleiro de Arasatuba e do contrato para a construção de 20 comboios para o transporte de etanol será julgada em Arasatuba. A decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça. O processo está tramitando há três anos e a Justiça Federal em Arasatuba havia encaminhado para o Rio de Janeiro, onde já estão sendo apurados outros fatos relacionados a Transpetro, que é o braço logístico da Petrobras e um dos principais alvos da Operação Lava Jato. Porém, o STJ determinou que o processo fosse devolvido à Arasatuba. A ação corre em segredo de Justiça e todos os documentos estão sendo mantidos em sigilo. A suspeita é que a licitação no valor de mais de 400 milhões de reais tenha sido dirigida. Ou seja, a empresa vencedora teria sido escolhida antes mesmo do processo. A direção do estaleiro Rio Tietê enviou uma nota à nossa redação onde afirma que não houve irregularidade no processo de licitação e nem na construção do empreendimento e dos comboios. Também alega que vai continuar colaborando com as investigações fornecendo todas as informações solicitadas pela Justiça.